Olá, eu me chamo Natália Cruz, sou atriz e hoje eu tô aqui para lembrar que as inscrições para o sétimo Festival Internacional O Cubo de Cinema Independente em Língua Portuguesa 2020 foram prorrogadas até o dia 15 de outubro. Para saber os detalhes do edital é só acessar www.canalocubo.com Venha para o nosso quadrado, é cubo, é gratuito, é só dar play.